O plenário da Câmara aprovou o marco regulatório do transporte de cargas. O projeto de lei traz diversas regras para o setor e contempla uma das reivindicações dos caminhoneiros que fizeram paralisação no mês passado. Agora a proposta segue para o Senado, enquanto deputados e senadores analisam as MPs editadas pelo governo para atender outras demandas da categoria. Em maio, o bloqueio das rodovias pelos caminhoneiros provocou momentos de tensão, afetou a economia e o dia a dia dos brasileiros, com a retenção de produtos essenciais. O governo enviou um conjunto de medidas provisórias para negociar o fim da paralisação dessa categoria que responde por 60% da movimentação de cargas no Brasil, além de abastecer as outras alternativas de transporte. O plenário da Câmara se adiantou com a aprovação de um projeto de lei de 2016, o marco regulatório do transporte de cargas. O marco incorpora a reivindicação dos caminhoneiros, que seria atendida por uma dessas medidas provisórias. O projeto estende para todas as rodovias o fim da cobrança do pedágio pelos eixos suspensos, ou seja, quando os caminhões estiverem rodando vazios ou transportando um volume abaixo da capacidade total. Hoje, isso vale apenas para as rodovias federais. De acordo com o projeto de lei, a pontuação de multas para a perda da carteira de habilitação passa de 20 para 40 pontos no caso dos caminhoneiros que não tenham cometido duas infrações gravíssimas no período. As ações relativas aos contratos de transporte de cargas serão julgadas pela Justiça comum e não pela trabalhista, mesmo que o caminhoneiro autônomo trabalhe sob regime de exclusividade. A proposta também estabelece regras para contratação de seguros, nos casos de acidentes, perda de mercadoria, furtos e assaltos, duração mínima dos contratos, de acordo com a carga transportada e equipamentos necessários, quantidade de caminhões para o registro como caminhoneiro autônomo e para os diversos tipos de empresas do setor, limites mínimos de capital social para cooperativas e para empresas de transporte de cargas e de apoio à atividade. Nós cuidamos, dentro desse marco regulatório, todo tipo de transporte rodoviário no Brasil. Penalizamos severamente aqueles que roubam cargas, receptadores de cargas, enquadramos o pessoal de seguro para dar uma proteção maior para os transportadores de cargas, os embarcadores. É o que o projeto propõe, dar segurança a este setor. A questão do roubo de cargas, a questão do descanso, o próprio seguro de vida do caminhoneiro. A questão da segurança desses homens e mulheres que enfrentam todos os dias este país aí com essa situação horrorosa da falta de segurança que existe nas estradas brasileiras. Outras medidas continuam sendo analisadas em comissões mistas de deputados e senadores antes de serem votadas pelo plenário da Casa. Três medidas provisórias tratam de questões tributárias, orçamentárias e de crédito para viabilizar a diminuição do preço do óleo diesel acertada com os caminhoneiros. A MP 831 determina que a Companhia Nacional de Abastecimento reserve 30% dos contratos de transportes rodoviários de carga para trabalhadores autônomos. A MP 832 estabelece um preço mínimo para o frete no país. Essa proposta é questionada pelos setores da economia que são usuários do transporte de cargas e pelas empresas que contratam caminhoneiros autônomos. O caminhoneiro quer a garantia do custo mínimo, a partir do qual pode negociar e a lei de mercado funciona, mas que ele tem que ter um mínimo para botar o caminhão na estrada. O caminhão é dele, o custo é dele, o pneu ele tem que borrepor, a mecânica do caminhão ele tem que garantir, a questão do diesel ele tem que pagar. Então isso tem que estar contido num valor, num custo mínimo que permita a ele poder trabalhar, sair de casa para trabalhar. Tem um problema de uma ingerência indevida do governo no mercado através de um tabelamento e um valor de tabela que inviabilizou uma série de produtos da economia brasileira. A Associação Brasileira de Caminhoneiros afirmou em nota que o texto do marco regulatório aprovado pela Câmara atendeu as necessidades da categoria e que os caminhoneiros estão lutando agora pela tabela de frete, mas que não pretendem convocar nova paralisação caso a medida não seja aprovada.